A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A pavimentação da Avenida Getúlio Vargas após a Rua Tiradente foi concluída e agora a empresa vencedora da licitação, a Gomes Du, realiza o segundo trecho de calçada na Avenida. Seguindo os padrões de calçada instituído pela normativa brasileira, a calçada conta com rebaixamento para acesso de cadeirantes e também com guias para deficientes visuais. A região, que até pouco tempo não tinha calçadas, estando apenas com gramados e alguns trechos em condições de uso, agora passa a contar com padrões que mudam a configuração local. Além de bonito, a padronização das calçadas beneficia principalmente o cidadão que passa pelo local e tem mais segurança. Música Música Música